Dia 18 de junho, é um dia muito importante para a UNITA, especialmente para a LIVA TARDINHO PRODUÇÕES COCO, KUMOLEHA, COMA SIDI, COCO KUMOLEHA COCO KUMOLEHA, COMO SHIKUWE, COCO KUMOLEHA COCO QUATUNGIWA OLIMA YETU COCO KUMOLEHA COCO QUATUNGIWA OLIMA YETU COCO KUMOLEHAтέ jونyo 72 CHOYA TUNGIWA 18 de junho 72 CHOYA TUNGIWA COCO KUMOLEHA COMO SHIKU COMA SIDI E a liga da mulher acolana Dima, 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 Patia Dima, 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 Unidade Sol, La, Chaminandoa E a liga da mulher acolana E a liga da mulher acolana Dima, 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 Sula Amém. 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 Patria. Lima. 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 Unidade. Unidade. Obrigado.